Super Saldão e Shopping Net, não percam, somente até sexta-feira, últimos dias do Saldão e Shopping Net. Mania de vender barato, produtos com até 70% de desconto, confira! Olá clientes e amigos do eShopping Net, mais uma vez eu estou aqui, Vaga Eduarte, trazendo grandes produtos, ótimas marcas e sempre o menor preço. Lembre-se bem, eShopping Net, mania de vender barato. A promoção e dica de hoje vai para as mulheres antenadas na moda, que gostam de acessórios para comprar o seu look, é aqui que você encontra os menores preços no eShopping Net. Confira comigo, carteira feminina da marca Fashion, isso mesmo, carteira feminina da marca Fashion aqui no eShopping Net por apenas R$ 25,00. É isso mesmo, carteira feminina Fashion, R$ 25,00. Bom, sempre gosto de fazer uma comparação, não seria agora que eu não deixaria de fazer. Bom, este produto, em qualquer outro comércio, em qualquer outro concorrente, ele vai de R$ 50,00 até R$ 70,00. O eShopping Net, sempre mantendo a palavra e fazendo o menor preço, traz para você, carteira Fashion por R$ 25,00. Bom, agora junto comigo, vamos conferir essa carteira mais de pertinho, tá? A boturadora dela segue na mesma cor que compreende o produto. A textura dela é em alto relevo, tá? É uma novidade aí no mercado, que traz muita segurança, muita beleza ao produto e a você também, compondo o seu look. Lembre bem, carteira Fashion, feminina, tá? Por apenas R$ 25,00 aqui no eShopping Net. Bom, vamos ao que interessa, mostrar o produto além do preço, tá? Ela tem essas quatro repartições aqui, para você poder colocar seus cartões, seja de crédito, seja de visita, tá? Você pode colocar aqui. Aqui também, ó, tem um outro espaço, uma outra repartição, mais uma aqui com flecha care, tá? Tem mais essa aqui, que conta ainda com lugar para você colocar seus cartões aí, novamente. Mais essa daqui. Gente, e esse daqui aqui, ó, é o top, tá? Mais duas reparações aqui dentro, que se prende por essa trava aqui, ó. Modelo Fashion. Bom, mostrei um pouquinho, é uma carteira aí, muito buscada na internet, tá? Muita gente já conhece, busca muito. E o eShopping Net, o que ele faz para você? Ele pesquisa, vê o material que está mais saindo, vê o produto que está sendo mais clicado na internet, mais copiada aí por muitos concorrentes. Mas o eShopping Net faz o que de diferença? Sempre traz o menor preço. E eu venho aqui, justamente, para garantir. Bom, da marca Fashion, carteira feminina por R$25,00, eu estou tendo essa na cor vermelha, tá? Eu estou tendo também na cor rosa, roxo claro e cinza claro. Todas compõem textura em alto relevo, tá? As abotoadoras são da cor do produto. E o eShopping Net, o que faz para você? Sempre traz o menor preço. Então, vejamos e repetimos a promoção, tá? Carteira feminina, marca Fashion, por apenas R$25,00, aqui no eShopping Net. Quer pagar barato? Venha ao eShopping Net. Quer ver este e outros produtos? Acesse já o nosso site. É www.ishoppingnet.webnod.com.br E Shopping Net, mania de vender barato.